Pera, 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 pera. A gente vai ir pro vídeo, eu queria falar pra vocês de entrar no Discord, link que tá na descrição, porque lá eu vou fazer o sorteio de uma conta level máximo com 1 e ouro, beleza? Não é essa aqui, tá? Eu vou upar, que eu vou fazer uma série, que hoje é esse daqui, é o primeiro episódio. Então vai no Discord lá, entra lá e fica atento a todas as novidades, beleza? E também tem um grupo do Roblox que tá aí, tá na descrição. Eu vou colocar roupa nova lá, eu vou tirar aquelas lá, eu não sabia fazer, beleza? Então deu, eu tenho que aprender, porque eu também não sei, mas vou aprender com a más roupa da hora lá, beleza? Então, bora pro vídeo. E fala galera, tudo bem, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje, estou aqui para fazer uma nova série de Bloxflut aqui no canal. E bom galera, hoje é o primeiro episódio. Sim, você pode falar assim, mas como você vai fazer uma série, você já tá levando a 180. Então, eu vou fazer o sorteio dessa conta com uma Ioro, e eu vou fazer o leve 200. Porém, eu pensei, posso fazer um vídeo, uma série, que eu vou tentar pegar o leve o máximo. Desculpa, minha pronúncia, porque eu tô muito ruim. É, você tá pegando o leve o máximo, beleza? Então, eu vou... Então, vai, vai, vai. Eu vou tá pegando o leve o máximo com vocês, e depois que eu pegar o leve o máximo, certeza, a conta aqui com a Ioro leve o máximo, beleza? E os negócios que eu vou pegando ao longo do tempo. Então, pra começar, eu não sei o que eu posso tá fazendo no vídeo de hoje. Mas, pra começar, vamos lá. Vamos tá distribuindo em ponto. Ponto, cara. Eu vou colocar 3 aqui, vou colocar em defesa, até eu sentir que tô com uma defesa boa. Acho que dá pra colocar aqui em defesa. De vida, quer dizer. Prontinho. Tá. Agora a vida tá boa. Cara, a energia... Vamos ver. Vou pôr 300 de energia. Pronto, tá bom. Agora o resto fica tudo em vida. Vida não, é. Tudo em espada. Porque não é, vai ter que upar em ouro, né? Porque... Pô. Ih, só tem o primeiro ataque. Isso, tá doido. E o olho é muito up. Mas agora no terceiro mundo tem muita espada que tá melhor que ela. Então, não tá compensando comprar ela. Porém, imagina ganhar uma dela. Talvez aqui na próxima atualização eles vão mexer. Ah, leve 180. Não sei o que ele aqui é, mano. Agora lascou. Não sei o que ele aqui é. Vamos tá indo. Vixi, velho. Não faço a mínima ideia. Vamos tá explorando o mapa aqui. Deixa eu fazer o que eu não jogo, velho. Eu acho que a próxima aí... Essa ali que nós tá... Agora deve ser 180. Ou é skypeia... Daí eu vou tá falando merda. Ou é skypeia ou é... Marineford, velho. Eita, tropa. Agora eu não sei o que é. O que que nós faz? Não faço a mínima ideia. Essa conta aqui, será que tem outra que me impeça? Deixa eu ver. Não. Acho que essa aqui é a única Game Pass que tem. É, essa é a única Game Pass. Se não, eu já compraria o barco rápido. Opa, pra lá. Ali em cima ficou... Era a skypeia que eu mostro ali em cima. Aí, comenta já o que vocês querem o exemplo que eu faço nessa série. Não vai dar pra colocar, tipo, o Robux. Porque até mesmo que eu não tenho dinheiro. Beleza. Mas aí, fala assim, tal. Pega tal fruta. Pega tal coisa. Poupar. Vai dando dica aí, beleza? Tenta pegar... Matar o Ip Header. Pegar a espadinha dele. Quando eu estiver no terceiro mundo. Então vai comentando aí. Não tem nenhum hack do Bess, né? Lógico. E... Vamos vir pra cá. 120, não é essa ilha. Eita tropa. Eu não sei o que ele quer. Eu vou treinar o vídeo aqui até eu achar a ilha. E aí eu volto com vocês, beleza? Então, acerto o vídeo. Pronto. Chegando aqui na ilha. Eu ia perguntar se nessa ilha... Se nessa conta... Ilha não, velho. Minha pronúncia é muito ruim. Se nessa... Ilha? Ilha... Meu Deus. Se nessa conta tinha Double Jump... Double Jump tem. Se não tem Teleport. Então vai... Atrapalhar um pouquinho pra não subir. Porém, eu acho que eu tenho quase certeza que é essa ilha. Que eleva ser de 80. Mas eu ainda tô confuso, que eu não sei. Se não fosse essa ilha aqui, eu não sei o que não. Porque, ó... 90 é a Ilha de Gelo. 90... Não, agora não sei mais. Me perdi. Acho que é 90 é a Ilha de Gelo. 120 é o Marinho. Vamos ver aqui os levels. 150. Eu acho que eu pôr na segunda ilha ali nos bichinhos de cima ali. É, porém, como eu não tô com a fruta aqui... É loquia? Vai ser complicado pra eu sopar. Eita, 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 eita. É um pouquinho mais aqui. Não, 150. Não vai dar nem o pé. Eu vou pegar o segundo agora. Se conforme eu vou matar os bichos, que eu vou pegar o segundo. Mas esse personagem aqui não foi o que vi, tá? Até que tem engraçadinho. Vamos ver. Esse daqui é level... 75. Esse daqui que não vai ter que matar. Então agora não é sabe. Level 150 Skype. Beleza? Pra quem não sabe aí, é 150 Skype. Pra quem não sabe aí, eu vou deixar um vídeo aí na descrição, que é de um parceiro. Que ele faz 50 minutos explicando como se você acabou de chegar no... No jogo e não sabe como jogar, beleza? E o vídeo tá bem explicadinho, ele sendo certinho. Então se você quer tipo de atalponto, você vai pulando até chegar a parte. Aí vai ser GG. Eita, essa energia, pra falar pra tu, hein? Pra quem é acostumado a ter 10 mil de energia. 300 mil de energia é muito pouco. Ah, é. Pega 2 mil de energia, suba, acaba. Energia. Agora vou ter que deixar, acho que os 300, senão não consigo subir lá em cima, não. Deixa eu descarregar tudo. Carregou. Bora, 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 bora. É. Pode até ser aqui, tipo 200 na cairinha. Até esse palponte aqui em cima. E começar a formar. Não sei se vocês gostam de ver formando. Porém, acho que... Sei lá. Vou dar uma aceleradinha. Vou até pegar o segundo ataque da Ioro. Pode ser. Vamos... Vou fazer primeiro uma missão aqui, e depois nas outras eu acelero o vídeo, beleza? Só para você não ficar vendo o pano aqui. Acho que é sem graça. Meio chatinho, né? Ficar vendo só o pano. Até que eu não ia poder... Tentar correr atrás da Ioro V2, velho. Acho que eu não sei que leve que tem que ser. Alguém sabe que leve que tem que ser? Como eu já digitei para que leve que tem que ser para pegar a Ioro V2. Aí, nós vamos fazer ou no próximo vídeo, ou no terceiro vídeo. Nós vamos lá atrás da Ioro V2 já. Pronto. Uma tática é isso. Você bate primeiro, aí depois você dá um dash. Aí, vai pegando dano assim. É quase difícil de acertar o C, porém, né? O que você vai fazer? Porque eu não sei. Vou pôr um leve aqui. Vou botar botando já em espada. Vou botar tudo fuda na espada. Para não matar os bichos mais rapidinho. Boa. Acho que a apresentação de isso aqui, eu já pego o segundo ataque. Acho que você mata mais três, eu pego o segundo ataque. Eita. Três? Não, vai ter que ser mais, hein? Vixi. Ai, ai, acabou. Tô sem vida. Eu segurando aqui, pensando que ia dar o dash. Dash de ir para frente. Mas esqueci que é o... A V2 que fez isso. Acabou a minha energia, não tava dando dash. Não, tava com energia, por que não tava dando dash? Tô com a minha bateria, não tava dando. Me complica. Bora voltar lá. Bem rapidão. Tem esse acessório também. A gente tá uns 50 mil e vou comprar o acessório lá. A capinha preta. É muito boa. Ah, eu tô largado, entendeu? A capinha preta. Tá uns 50 mil e vou comprar o acessório lá. Tá uns 50 mil e vou comprar o acessório lá. Tá uns 50 mil e vou comprar o acessório lá. A capinha preta. É, agora eu acho que não é pega, hein? Ou não? Eu acho que vou ter mais um NPC ainda pra pegar. Meu Deus, cara. Eu morri uma vez, agora eu vou ficar morrendo esse pará. Ah não, agora que eu vi o tempo. Então nem vai dar. Esse level tremor complica. O peito leve. Vou colocar mais em dano aqui. Vou matar mais um aqui só pra pegar o ataque. Segundo ataque. Ai, que pegue, veio o bater de peito, vem. Então não vem não, vem não, vem não, vem não. Pegadinho. Pronto, pegamos. Agora vamos testar aqui. Bom. Nossa, o V1 é muito feio esse ataque. Porém agora temos dois ataques agora pra upar. Então agora vai dar pra upar muito rápido. Agora, tipo, tudo que tá caigando, né? Não vai dar pra tá caindo. Não vai ter que dar os ataques, bater na espadinha. Vai dar o ataque de novo. Dá os ataques, bater na espadinha. Como tá sem raça essa conta aqui. Muito difícil de upar. Se eu pensar que antigamente quando eu jogava não tinha raça. Ai. Nossa, foi quase. Eita. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pegamos a Yoro, praticamente, né? E... Conseguimos achar a nossa ilha. O Vamos 2 Levelzinho. Porém, como é o primeiro episódio, não tem muito o que fazer. Porém... Agora você sabe que o vídeo de 1 hora da tarde vai ser a série. E o de 8 horas vai ser de outra coisa, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Falei a nóis e fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.